O vídeo de hoje vai ser a vídeo-resenha desse lindo livro que eu comprei na Bienal. Se você não sabe quais livros eu comprei na Bienal, veja o book haul da Bienal. E esse foi o primeiro livro da Bienal que eu terminei. E esse livro aqui é sensacional, é muito, muito legal. Então o vídeo de hoje vai ser a vídeo-resenha desse lindo livro. E é isso, vamos falar sobre Fragmentados. Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, como eu disse, vai ser a vídeo-resenha desse lindo livro chamado Fragmentados, que o livro em si não parece ser uma série, mas ele é uma série. Pelo que eu entendi, são três livros, é uma trilogia. Sinceramente, se eu não me falassem que esse livro é uma série, eu iria achar que esse livro era só um livro só, tipo, não iria ter outros livros. Porque a história dele, você consegue entender o final, e não necessariamente você fica naquela de meu Deus, preciso do próximo livro. Se você quiser só ler o primeiro, você pode ler. Porque, tipo, todas as respostas são respondidas... Não, todas as perguntas são respondidas no primeiro livro. Mas vamos, desde o começo, do que se trata esse livro. Fragmentados conta a história de um mundo que, muito no futuro, não sei quanto tempo no futuro, mas é num futuro em que tudo é guerra. E aí, nesse futuro, rolou uma guerra pra saber se o aborto era legal ou não. No caso, não legal de ser, nossa, joia? Não, não é esse tipo de legal. É legal de... federal, tipo, lei. E aí, no meio dessa guerra, tava muita gente morrendo, porque tinha gente que era a favor do aborto, tinha gente que era contra o aborto. Aí, o cara chegou e falou pros dois lados, olha, você quer que as pessoas vivam. E você quer que a pessoa, mãe, no caso, tenha o direito de escolher. Então, vamos fazer assim. Se a mãe não quiser o bebê, ela pega o bebê e põe na casa de outra pessoa. E essa pessoa vai ser obrigada a cuidar do bebê. Só que aí existem vários poréns nisso, da parada da cegonha, que é como eles chamam o ato de você deixar o bebê na porta dos outros, que eu não vou explicar aqui, leia o livro que você vai entender. E dentro disso também rola uma outra parada que se chama fragmentação. Pra pessoa ser fragmentada, ela tem que ter de 13 a 18 anos. E aí, tipo, varia do seu pai. Se o seu pai viu que você, no caso, a criança em 13 a 18 anos, tá fazendo muita besteira, tipo, tá roubando, tá esfaqueando, tá me desrespeitando. Ou então, eu só não quero mais o filho. Aí você vai lá, assina o ato de fragmentação, a paradinha lá, o termo. E você envia pro governo, o governo vai vir pra buscar seu filho e vai fragmentar ele. Fragmentação no livro é você pegar o ser, deixar ele vivo, porque, né, tem aquele pessoalzinho lá da guerra que era a favor da vida. E aí eles vão te deixar vivo durante todo o processo e eles vão cortar todas as partes do seu corpo. Eles vão tirar todo o seu sangue, vão tirar sua perna, seu dedo, seu pé, tudo. Tudo o que tem no seu corpo vai ser dividido. E aí, nesse futuro, sempre que você sofre um acidente, você tem o direito de comprar uma outra parte boa daquele seu corpo. No caso, se você sofreu um acidente e perdeu uma perna, você pode comprar uma nova perna, uma nova perna saudável, e vai botar no lugar da sua perna antiga. E aí você vai ter uma vida totalmente normal. No caso, não tão normal porque você tá com uma perna que não é sua. Mas, nesse futuro, é normal. E aí o livro conta a história de três pessoas que é do Levi, que é um dízimo. O dízimo, sabe, aquela pessoa da igreja que fala que tem que dar 10% de tudo da vida? Então, a pessoa teve 10 filhos. Um dos filhos, no caso, 10% dos filhos, vai ser o dízimo. E esse dízimo vai ser fragmentado. Também conta a história do Connor, que é um garoto que ele fazia muita besteira e aí os pais ficaram putos com ele e mandaram ele pra fragmentação. E também conta a história da Ryza. A Ryza, ela coitada, ela nasceu pra sofrer. A Ryza, ela tem um passado totalmente louco, ela meio que vive nessas casas de orfanato. E aí, ela é uma ótima pianista. E aí o governo teve que cortar custos e teve que mandar ela pra fragmentação porque ela não era simplesmente a melhor. Só que a história desses três se encontra no momento em que acontecem umas tretas e eles três fogem. E a história do livro em si, você descobrindo mais sobre esse universo louco em que as pessoas cortam partes das outras crianças e esses três, essas três crianças, elas são fugitivas e vai acontecendo mil coisas muito loucas e tipo, você pensa, mas o que pode acontecer nesse mundo? Cara, acontece muita coisa. Você não tá entendendo. Só pra situar aqui vocês, eu parei já de explicar a história do livro. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. Então, voltando aqui, uma coisa muito legal que eu achei desse livro é de que ele não se aprofunda no começo, tipo, ele só explica tudo muito por alto e ao longo do livro você vai descobrindo as coisas. No caso, ele não vai te fazer uma página do Google assim, logo na primeira página dizendo sobre tudo o que acontece nesse mundo. Não. Ele vai te dizendo tudo aos poucos e você meio que vai entendendo aquilo suavemente ao longo do livro. E isso é uma coisa muito legal que eu achei porque não fica aquela parada de tipo, grave tudo agora senão você não vai entender nada. E ao longo do livro vai tendo várias reviravoltas muito loucas que você fica tipo, cara, como isso foi acontecer? E nada nesse livro vem em vão. Nada. Uma coisa muito importante pra falar desse livro é de que ele é contado em diversos pontos de vista. Não necessariamente dos três principais, do Levi, da Ryza e do Connor. Às vezes também tem de um outro personagem que é um personagem aleatório. Às vezes tem de uma professora. Enfim, são vários pontos de vista. Isso é muito legal porque nem sempre os personagens principais eles vão saber a verdade daquela coisa. Quando você tá vendo pontos de vista de outra pessoa você tá sabendo do que tá acontecendo. Mas os personagens não sabem. Tem diversos momentos do livro em que você quer gritar com os personagens porque eles estão fazendo coisas idiotas sendo que pra eles é uma coisa normal. Porque eles não sabem da verdadeira história. Mas pra gente que tá vendo todos os pontos de vista a gente sabe do que realmente tá acontecendo. mas é bem legal isso pra você descobrir a mesma história só que de pontos de vista diferentes. E a coisa que eu mais gostei nesse livro é de que ele tem muitas críticas à nossa sociedade. Duas críticas sociais muito grandes dentro desse livro são a questão de doação de órgãos e a outra questão é do aborto que, cara, aborto é um assunto muito polêmico. Tipo, existem muitas pessoas que são contra muitas que são a favor e tipo, né, ninguém chega a lugar nenhum. Nesse livro aqui eles chegaram a algum lugar e até que meio que foi proibido o aborto só que existe o aborto quando a pessoa tem 13 anos. E aí do mesmo jeito que essa criança de 13 anos ela não tem escolha o bebê que tá lá na barriga também não tem escolha. O lado dos pais aqui nesse livro é muito, muito bem tratado e tipo, nem sempre os pais vão ficar felizes por causa daquilo que eles fizeram. Na maioria das vezes os pais se arrependem de terem feito aquilo com os filhos e é um jogo psicológico muito, muito, muito grande e certamente isso também é uma metáfora porque a mãe depois que aborta hoje em dia ela também pode se arrepender do mesmo jeito que os pais aqui se arrependem e sério, leiam esse livro ele é sensacional é muito, muito bom eu dei 5 estrelas pra esse livro de tão genial que esse livro é. O final desse livro aqui é muito blown mind tipo, eu fiquei uns 2 minutos parados olhando pra parede pensando sobre o que vai acontecer na sequência desse livro porque ele é meio que um círculo e o círculo desse livro se fecha certamente não é por exemplo os jogos vorazes que você fica tentando saber o que vai acontecer depois nesse livro aqui não todas as perguntas que são feitas elas são respondidas e você fica naquela de só tentando imaginar o que pode acontecer mas é sensacional esse livro o final é muito, 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 muito muito bom eu tô até com medo do próximo livro estragar um pouco do final que eu tô imaginando eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande me desculpem mas sério esse livro aqui é muito bom então é isso essa foi a resenha de hoje do livro Fragmentados do Neo um sobrenome muito estranho que eu não vou tentar pronunciar então é isso se você gostou do vídeo deixa um joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito comenta se você quer ler esse livro se você já leu pelo amor de Deus novo conceito public logo a sequência desse livro maravilhoso porque eu quero muito ler e é isso se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva deixa um joinha comenta e nos vemos no próximo vídeo tchau